Tempo atrás, eu fiz um curso de autoconhecimento e foi muito, mas muito bom. Foi como se me colocassem assim, frente a um espelho e eu via todo, todo o meu passado ali. Foi como se me tirassem a capa da ferida, mas não para aleijar, era para lavar, para fazer um curativo e para depois curar, para depois cicatrizar. Eu fiz essa introdução para falar que hoje nós vamos refletir sobre referência, sobre a importância de termos referência. E eu pude perceber que é muito, mas muito importante, é de extrema importância, nós termos referência. Eu não vou falar mais, porque eu estou muito empolgada que é para refletir com vocês sobre a minha experiência, do curso que eu fiz. Então, bora para o vídeo. Sendo e tendo a vida que você tem? Eu faço essa pergunta porque às vezes nós temos feridas na alma que nós pensamos assim, que está tudo bem, porque nós acordamos, rimos, construímos família, está tudo bem. Então, a gente pensa que já está tudo bem, que já curou. E eu pude entender fazendo esse curso que não. E que se a gente não cuida, se a gente não vai para trás para curar a ferida, a gente vai viver e não vai entender certos comportamentos. Nós, às vezes, nós nos questionamos assim, eu já passei por isso, mas por que eu sou assim? Por que eu tenho esse certo comportamento? Por que eu tenho antes? Por que eu tenho esse coração pesado? Que eu não conseguia pedir perdão assim, com facilidade. Eu não conseguia dizer perdão, desculpa. E eu, não é que eu gostava de ser assim. Eu mesma não gostava de ser assim, mas eu era assim. Foi quando eu comecei a me conhecer que eu descobri que certas atitudes nossas, certos comportamentos nossos, não dependem de nós. É fruto daquilo que a gente viveu. Fruto das nossas experiências. Mas o curso é importante porque o curso te faz você trabalhar naquilo que você não gosta de ser. Você vai trabalhar naquilo que você não gosta de ser. Aí entra a referência. Você gosta das atitudes que você tem tomado? Você gosta dos certos comportamentos que você faz? Se você não gosta, assim como eu não gostava também, Então, isso é porque nós não tínhamos uma referência. Se você é mãe, você precisa ter uma referência de mãe. Se você é pai, você precisa ter uma referência do pai. Então, é só a gente pensar assim. Quais são os meus defeitos? Quais são as minhas qualidades? Quando você vê os teus defeitos e você não gosta dos defeitos que você tem, então entra a referência. Eu não gosto de ser assim. Eu dizer assim, eu não gosto de ter o coração que eu tenho. Eu queria ser uma pessoa mais serena. Eu queria ser uma pessoa que leva a vida mais na desportiva. Porque eu era muito assim, reprimida. Eu era muito fechada. Eu queria ser mais leve, mais leve. Foi quando, de facto, eu percebi que eu só precisava de uma referência. Eu só precisava de alguém para me espelhar. De alguém que eu veja, uau, eu amo o comportamento dessa pessoa. Uau, eu gosto dessa pessoa, da forma dessa pessoa de ser. Não é que a gente vai copiar. Não é que a gente vai ser igual. Porque nós temos que ser nós mesmos. Mas é certas coisas que a gente pode tirar bocado dali, bocado dali. Que é para complementar o nosso ser. Tipo, a minha referência de mãe é a minha tia. Por quê? Não, porque a minha tia cuida bem dos filhos. Assim, faz assim, faz assim. Então, eu vou tirar essa parte da minha tia de ser boa mãe. Vou tirar e vou guardar para mim. Não, a minha referência de uma mulher que se veste com decência é a minha irmã. Então, aquele lado da minha irmã eu vou tirar para mim. Não, a minha referência como pessoa humana, não sei o que, não sei o que. Essa pessoa. Então, é esta referência que eu vou tirar para mim. Então, nós vamos tirar bocadinho, bocadinho, bocadinho e vamos aumentar no nosso ser. Manas, quando nós vivemos sobre viver, sobre viver, sobre viver. A gente tropeça muito mais, muito mais vezes. Quando a gente tem uma referência, nós temos alguém para olhar. Nós temos alguém para se espelhar. Nós temos alguém que admiramos, que dizemos, uau, que bom. Uau, como eu gostaria de ter esse tipo de comportamento. Uau, como eu gostaria de ter esse tipo de conhecimento. Então, a gente vai bebendo daquela água e aos poucos, aos poucos, nós vamos conseguir ser. Nós vamos conseguir ser as pessoas que nós quisermos ser. E não é aquele ser vulgar, que é só fora, como se fosse uma capa. Nós vamos, de fato, ser etimologicamente, de fato, de verdade. E isso funciona assim, Manas. Isso funciona assim. Eu me lembro que no primeiro ano que eu estava a fazer o estudo no Anda, eu era uma pessoa muito, mas muito, como é que eu posso dizer, tímida. Eu tinha muita dificuldade. Eu ainda ali, já estava aí a me treinar, que é para não ser lá muito tímida. Mas ainda assim, eu era tímida. Eu me lembro que na defesa, quando eu era defesa, eu estudava, estudava, estudava. Mas quando eu ia à frente, eu era aquele tipo de pessoa que vai, só fala, 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 fala rápido. Quero se livrar daquilo. E quando eu terminava de falar, eu me sentia aliviada. Mas, graças a Deus, lá eu tive um bom professor, um excelente professor, que ele me ensinou muita coisa. E eu disse, uau, então, esse professor será a minha referência. Então, eu já sei que eu vou me espelhar naquele professor. Então, eu ficava a imitar o professor, quando eu tivesse que defender, eu ficava, parece que eu estou, como é que eu estou dizendo, estou à vontade. Eu queria dar os passos que o professor dava e aquilo me ajudou muito, manas, me ajudou muito. Então, isso de referência, de facto, é muito bom a gente parar e dizer assim, qual é a referência de mãe que eu quero ser? Ah, vou ser a tia fulana. Não, vou ser a minha mãe. A minha mãe é a melhor referência de mãe. Então, eu vou ser igual a minha mãe. Qual é a referência de estudante que eu não tenho? Aquela minha colega bem barra, aquela minha colega que está sempre a fazer a tarefa, está sempre assim, está sempre assim. Então, é naquela minha colega que eu vou me espelhar. Então, é muito bom, manas, é muito bom. E foi assim, é como se me fizessem uma lavagem na alma. Quando eu terminei de fazer aquele curso, eu me sentei, de facto, outra pessoa. Então, eu disse, tenho que partilhar essa minha experiência com a família do Universo do Amor. Então, é isto, a nossa reflexão de hoje. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Já sabe, se gostar, não esquece de deixar o seu gostei. Não esquece de interagir no vídeo. E, por favor, não esquece de se inscrever, tá bom? Um beijo bem grande. Até a próxima. Tchau.